Olha, diz que poltroninhas, aqui você encontra poltronas e estofados, sofás e tal. Enfim, eles são fabricantes, eles fazem só coisa de categoria. Você pode até encontrar um preço diferente e falar, ah, mas eu vi um parecido e tal. Mas é outra coisa, eles capricham. Estrutura, você dá garantia? Estrutura, garantia de 10 anos, molas de aço, tecido, tem 7 mil opções de tecido. Tem tecidos das melhores coleções, Donatelli, Formatex, Artesides, Estaco. E você cobra muito mais caro por causa desse tecido? É o mesmo preço, é preço de tabela. Ah, e olha o que eles vão fazer, na Semana da Pátria, já que Dom Pedro gritou, eles vão gritar também aqui o seguinte. Só essa semana, gente, não pode perder. Tudo em 4 vezes, tudo em 4 vezes, é isso? É isso, em 4 sem a cresce. Quer ver? Vamos mostrar, é esse aqui que a gente vai dar preço? Isso, essa poltrona tá saindo 4 parcelas de 90, já com tecido e com várias opções pra escolher. Quer ver mais exemplos aqui em 4 vezes? Olha, uma outra poltrona, essa daqui, olha, 4 de quanto? Essa tá saindo 4 de 100, também com várias opções de tecido. Gente, é só essa semana, sofá, poltrona, o que você quiser, em 4 sem julho. Aqui, vem cá, semana da independência, consegui aqui uma espreguiçadeira que Dom Pedro, reza a lenda, que Dom Pedro se espreguiçava aqui pra inspirar, não é verdade? É verdade. Inspirar, olha aqui, sozinha em 4 vezes. Vem ver, vem ver. Olha esse sofá aqui, brincadeira. Olha o detalhe no pezinho e olha o detalhe do tecido. Então eles só trabalham com produtos assim, olha, só coisas de categoria e tudo aqui, Carlinho, em 4 vezes, né? Tudo em 4 vezes, mas só na semana da independência. Vem cá, vem cá, vou rapidinho que o tempo tá acabando. Ó, comprou acima de 2 mil reais, você escolhe ou leva uma poltroninha como essa ou leva uma cadeira de balanço como essa aqui, tá ok? Diz que poltroninhas só não abre no domingo, o resto tá sempre aberto e vai abrir, inclusive, feriado. Isso, dia 7 vai tá aberto. Alameda dos Maracatins 386 Moema, fone 575-1848. Tchau, tchau.